E aí galera, tudo sus? Bom, como forma de apresentação do meu trabalho, decidi fazer um Draw My Life. Tudo começa no ano de 87, quando meus pais vêm um da Bahia e um de Minas pra aqui pra São Paulo. Eles se encontram na rodoviária e, bom, começam a manter contato, conversar, conversar vai, conversar vem, meus pais se conhecem. E três anos depois, minha mãe fica grávida da minha irmã mais velha. Ah, é, a propósito, somos igrejas. A irmã mais velha, Joyce. Depois, um ano e meio, depois, a minha irmã do meio, Mikael. E mais dois anos e meio, eu. Como vocês podem ver, são nomes muito, muito comuns, mas o meu supera a todos. Bom, com três filhos, um pouco de dinheiro, dá pra saber o que acontece mais ou menos, né? A gente tinha que economizar muito pra ser pobre. Mas é pra levar uma vida, vida vai, vida bem. E foi, bom, nessa coluna de qualquer que eu conheci o Sketch. E foi uma coisa de outro mundo. Na primeira vez que eu fiz a sexta, porque, nossa, me senti nas nuvens. Eu achava, sou foda. Daí, então, comecei a praticar. Lógico que no começo era ruim pra caralho. Mais errava do que acertava, mas isso não me impediu de praticar. Alguns anos depois, conheço o Gabriel, que hoje é meu melhor amigo. E a gente fez muita merda junto, mas muita merda. Chegava a ponto de eu e ele cabular as nossas escolas, porque éramos diferentes pra ir jogar basquete. Não que seja, é uma coisa que eu mergulho, mas eu fiz, né? Aí vai, adolescência. Adolescência, namoro vai, namoro vem, mas só pensava em basquete. Ah, que... quanta coisa eu perdi. Fazer o quê? Depois disso, quando eu termino o meu ensino médio, que a coisa começa a ficar pauleira. Eu, porque eu começo a trabalhar, infelizmente, e estudar no cursinho ao mesmo tempo. Foda, né? Sem como é. As coisas ainda estão meio difíceis, ainda estão meio sem tempo pra jogar. Porque agora eu tenho que ir pra faculdade, aqui é a tarde, e a noite eu tenho que fazer meu técnico de contabilidade. Que não tem nada a ver com o curso. Eu nem sei porque eu... na verdade eu sei porque eu tava fazendo. Mas eu vou aproveitar agora, é o último semestre, faço o TCC, termino esse técnico de contabilidade, me livro. E é uma coisa a mais pro currículo. Bom, ainda tá difícil de sair pra jogar basquete. Mas fazer o quê, né? Minha vida. Sempre que dá, eu reuni, eu, Gabriel, o resto da galera. E a gente sai pra jogar um dia ou no Partida Juventude, ou no Bosque Mar em Guarulhos. Bom, basicamente é isso que eu tenho pra apresentar. Esse sou eu, Zacarias. Pretendo ser um futuro publicitário. De preferência eu CEO de uma agência. E é um grande sonho, mas eu chego lá. Fim.